Veja que o Detran vem cobrando muito parada e estacionamento nas suas provas, e hoje eu trouxe especificamente esse conteúdo de legislação pra você se dar bem na sua prova, treinar aqui junto comigo, e você vai ver que vai ser mamão com açúcar responder essas questões de parada e estacionamento. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida, e se você quer obter sucesso na sua prova do Detran, posso dizer aqui pra você que o sucesso, ele é treinável. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você treinando aqui junto comigo, você vai trazer uma boa notícia falando Rafão, passei na prova, acertei tantas questões, e chega de conversa, bora lá pro nosso conteúdo de parada e estacionamento. Vamos começar falando de parada. A parada é a imobilização do veículo por tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então você vai observar aqui na imagem que vai chegar um carro, vai descer o passageiro, e o carro automaticamente já deve sair. Isso é caracterizado parada. Rafão, mas mesmo embaixo da placa de proibido estacionar, eu posso parar? Sim, até porque a placa tá dizendo que é proibido estacionar, e não proibido parar. Correto? Vamos ver o que caracteriza um estacionamento. Estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior para embarque e desembarque de passageiros. Se ligou nessa baliza, essa baliza aí já dá pra você fazer e sair assim já do carro, falar tô sinistro na baliza. Então, a partir da hora que você estaciona, seu veículo imobilizou mais do que o tempo de parada para embarque e desembarque de passageiros, sim, caracteriza como estacionamento. Exemplo, nós temos aqui a placa de proibido estacionar. Desceu um passageiro e o carro saiu. É só mais um exemplo. Isso foi uma parada ou estacionamento? Ah, Rafão, foi uma parada. Então vamos lá no artigo 47. Quando proibido estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiros, desde que não interrompa o fluxo de veículos de pedestres. Joia? Até aí, ok? Vamos adiante. Pro próximo exemplo. Artigo 48. O que está querendo dizer no artigo 48 para nós? E quando você vai estacionar o veículo, pode ser na porta da sua casa, tá? O estacionamento deve ser feito no mesmo fluxo da via. Se você estaciona na contramão, igual esse carro amarelinho estacionou, vai ser uma infração média. Anota aí isso que é bem cobrado na prova. Estacionar o veículo na posição contrária da via é uma infração média de trânsito. Quantos pontos é uma infração média? Se você falou quatro pontos, muito bem. Vamos adiante. No parágrafo único do artigo 49, fala que o embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Então, para um carro, desceu o passageiro e depois o motorista, que é pelo lado da via. Sempre que você for descer do seu veículo, observe num retrovisor para ver se não está vindo um carro ali na via e não ocorreu um acidente de trânsito. Joia? Vamos adiante. A motocicleta, ela deve ser sempre estacionada de forma perpendicular à guia, calçada ou meio fio. O que é perpendicular? Observa a imagem aí, você vai ver que o motociclista vem e ele estaciona a moto desta forma aqui. Isso é na forma perpendicular, conforme a sinalização determinar. Está mais difícil de vir questões na prova, mas eu já vi algumas perguntando como a moto deve estacionar. Sempre na posição perpendicular, que é desse jeitinho aqui que ele deixou a moto. Joia? Vamos adiante. Aqui você vai observar que nós temos um caminhão, ele está travando a via. Se de repente cria um fluxo de veículos aqui, nós vamos ter um congestionamento. E aí você percebe que a faixa é contínua, simples contínua, que proíbe a ultrapassagem. Joia? Então se forma um trânsito aqui, atrás desse caminhão, você vai poder cortar pela calçada? Não, mas tem gente que mete o louco e faz isso. Está constituindo perigo para um terceiro? Sim. Então vamos ver no artigo 193 o que diz. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, arjardinamentos, canteiros centrais e divisores de pistas de rolamentos, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, infração gravíssima, penalidade e multa três vezes. Quando fala três vezes é que está multiplicando o valor da infração gravíssima de R$293,47 por três, que vai dar R$880,41. Então mesmo que você faça isso com um carro, claro que vai ser essa infração, mas mesmo que você faça isso com uma moto, também vai ser a infração do artigo 193, gravíssima e R$880,00 de multa. Vamos adiante. Você vai sair para almoçar agora e você vai almoçar na sua casa e você pega o seu veículo. Essa daqui é a sua casa. E aí você fala, ah, vou parar o carro. O correto seria parar na via, mas o que muita gente faz? Para com o seu veículo em cima da calçada. Agora eu te pergunto, já, qual é o tipo de infração estacionar na calçada? Você viu que transitar na calçada é gravíssima. Estacionar na calçada. E aí, responde aí para mim. Se você diz que é infração grave, muito bem. Artigo 181. Então, estacionar o veículo no passeio ou sobre a faixa destinada ao pedestre, sobre a ciclovia, ciclofaixa, bem como em ilhas, refúgios. Ao lado sobre os canteiros centrais, divisores de pistas de rolamento, marca de canalização, gramados ou jardim público, infração grave, penalidade multa e remoção do veículo. Um outro detalhe que eu tenho que passar aqui para você é que a grande maioria das infrações relacionadas com estacionamento, se a pergunta terminar, terá como medida administrativa? A maioria das respostas vai ser remoção do veículo. Só não vai ser remoção se estiver perguntando ali no final qual é a penalidade. Multa. Agora, se perguntar qual é a penalidade e medida administrativa, multa e remoção. Se perguntar só qual é a medida administrativa, vai ter lá entre as alternativas retenção, recolhimento da CNH, recolhimento do documento do veículo ou remoção do veículo para o pátio. E aí você já sabe agora que é remoção. Recapitulando, transitar na calçada gravíssima, estacionar na calçada e infração grave. Joia? Vamos adiante aqui. Aqui eu vou fazer alguns exemplos de questões de prova para você ver quais os tipos de infrações acontecem aqui. Reparem que nós temos uma moto nesse cantinho, ela está estacionada na perpendicular. Está ok. Se vem um carro e estaciona aqui na esquina a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, o que é isso? 5 metros, tem que estar 5 metros longe da esquina. Bordo do alinhamento, essa faixinha branca aqui, da via transversal, é a que cruza. Então você não pode estacionar a menos de 5 metros da esquina. Ah, por que, Rafão? Vamos supor que aqui vire um ônibus ou um caminhão. Ele vai ter passagem ali para virar? Não vai, ele não vai conseguir. E você já vê muitos casos aí, até mesmo na internet, vários vídeos de veículos passando ali e arrastando um carro que está na esquina, um caminhão em rosco para choque, leva embora. Não sei se você já viu vídeos assim. Então é por isso que você não pode estacionar na esquina. Ah, e qual que é a forma correta? Observe o carro azul chegando aqui, 5 metros longe do bordo do alinhamento da via transversal, que é a esquina. Outro detalhe também é estacionar em frente a hidrantes. Aqui vai ser uma infração média. Não pode estacionar em frente a hidrante porque você vai obstruir a passagem do bombeiro, por exemplo, se ele precisar usar esse hidrante em uma situação de incêndio, de emergência. Jóia? Então agora eu vou fazer duas perguntas aqui para você relacionada com essa imagem. Esse veículo aqui, qual é a medida administrativa aplicada para ele? Retenção ou remoção do veículo? Se você respondeu remoção, muito bem. E estacionar o veículo a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via, que é no caso desse outro veículo marronzinho aqui. Qual é a medida administrativa? Remoção do veículo. Beleza? Vamos adiante? Só tenho a última imagem aqui, só para constar, você vai ver uma placa de proibido parar e estacionar. Vamos supor que esse veículo está estacionado embaixo da placa de proibido parar e estacionar. Aqui vai ser uma infração grave. E se você parar embaixo da placa de proibido parar e estacionar, agora eu estou falando de parada, é infração média. Veja, nós como bons brasileiros, o que nós fazemos geralmente? Ah, eu vou dar uma paradinha rapidinha aqui e vou desaparecer. Como que o brasileiro desaparece no estacionamento? Ele liga o pisca-alerta e fica invisível. Poxa vida, você já deve ter visto isso acontecer demais, né? O brasileiro chega lá, para embaixo da placa de proibido estacionar. Era para ser uma parada, está ok, mas ele vai lá e fica um tempinho a mais, porque alguém foi numa farmácia, foi buscar uma comida, ou foi resolver algum problema, o brasileiro liga o pisca-alerta e acha que fica invisível. Vai ser infração de trânsito. E nesse caso aqui, vamos supor que você está com o pisca-alerta parado embaixo da parada, proibido parar e estacionar. E aí chega uma viatura. O que o brasileiro faz? Opa! Eu vou meter marcha aqui. Deixa eu falar dessa infração agora para você. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e paradas. Proibidos pela sinalização. Placa de proibido parar e estacionar é infração grave. Então estamos falando de estacionar. Se fosse parada, aí vai ser infração média. Joia? Não pode parar embaixo dessa placa que tem um X ali, proibido parar e estacionar. Eu acredito que deu para você entender bastante aí sobre esse conteúdo de parada e estacionamento. Se você tem dúvida quanto a conteúdo, tudo isso está dentro do plano B, que é meu método online, com 25 aulas gravadas, 420 questões para você responder ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. Então se você está com dificuldade de conseguir a sua aprovação, ou se você está se sentindo inseguro de fazer sua prova do Detran, não quer pagar a taxa de reprova, que é um absurdo aqui nos estados, aqui próximo ainda, pior ainda, onde eu estou em São Paulo, chega a 300 reais aí a taxa de reprova que as autoescolas cobram, tá? Então se você não quer passar por essa situação que é frustrante, plano B está aqui na descrição. E você, meu caro instrutor, caso você queira trabalhar com todos esses meus slides, o link também vai estar aqui, que é o ProEstrutor, um kit de material completo para você. Vamos lá fazer então nossa primeira questão sobre estacionamento. Questão número 1. Parada de veículo é definida pelo tempo. Você vai ver que vai ficar mamão com açúcar. Já vai colocando sua resposta aqui nos comentários, para eu saber se você está acertando de fato. Alternativa A. Não superior a 15 minutos para efetuar embarque e desembarque de passageiros. B. Pelo tempo máximo de 30 minutos para efetuar embarque e desembarque de passageiros. C. Estritamente necessária para efetuar embarque e desembarque de passageiros. D. Não superior a 10 minutos para efetuar embarque e desembarque de passageiros. E aí, qual a resposta que você colocou aí para mim? Você já sabe que se desembarcou o passageiro e você saiu, isso foi parada, ficou mais do que esse tempo necessário, já é considerado estacionamento. Então aqui a melhor resposta alternativa C. Hoje eu trouxe 13 questões. Existem muito mais questões, muito mais questões de estacionamento, tá? Mas eu trouxe 13 aqui para a aula ficar mais compacta e você ter uma melhor compreensão e absorver todo esse conteúdo. Vamos lá, questão número 2. Então, pode perceber, da forma que eu falei ali na aula dentro do conteúdo, bordo do alinhamento da via transversal, não é à toa. Não é que eu quero falar para você que eu sei mais do que o necessário. Claro que não, é porque vem perguntas de prova cobrando desse jeito. Então você já deve ter respondido, né? Quando você vai estacionar perto de uma esquina, tem que ser a mais de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal ou mais de 5 metros das esquinas. Pô, se eu te ajudei até aqui, não esquece, já deixa um likezinho maroto aqui para o Rafão. Se inscreve no canal que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na sua aprovação. Vamos lá, questão número 3. A operação de carga e descarga na via pública. Alternativa A. Requer regulamentação de parada permitida e é semelhante ao embarque e desembarque de passageiros. B. Deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada a estacionamento. C. Não requer regulamentação e pode ser feita onde é permitida a parada de veículos comuns. D. Não requer regulamentação e pode ser feita no período das 22 horas a 6 horas em qualquer via. Se é uma operação de carga e descarga, o que você já tem que colocar na sua cabeça? Essa é a minha pergunta. É parada ou estacionamento? Carga e descarga. O que você imagina? Você está desembarcando alguém? Você está embarcando alguém? Não. Então, não é considerado parada. Carga e descarga já é mais do que o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, a A aqui nós já conseguimos eliminar. Vamos ver a B. Deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada um estacionamento. Deu para entender? Então, carga e descarga de mercadoria, sim, é caracterizada como estacionamento. Alternativa B. Vamos lá, questão número 4. Parar o veículo afastado da guia ou calçado ao meio fio. A uma distância de 50 centímetros a um metro é uma infração de acordo com o artigo 182, inciso 2. Alternativa A. Grave. B. Média. C. Gravíssima. Ou D. Leve. Coloca a resposta aí nos comentários. Ah, Rafa, eu nem imagino. Então, tenta chutar. Quando a gente falou de parada e estacionamento, eu citei algumas infrações lá no conteúdo. Então, essa daqui eu já deixei, não quis fazer a explicação para ver se você consegue se aproximar da questão. Se você respondeu infração leve, muito bem. Existe outra questão que não fala de parada, tá? Não fala de parar. Fala de estacionamento. Se você estacionar o veículo afastado da guia ou calçada ao meio fio a uma distância de mais de um metro, o que seria isso? Deixa eu sair aqui só para você entender. Eu vou pegar esse carrinho aqui só para a gente pegar como exemplo. Ó, o estacionamento do veículo, ele tem que ser próximo da guia, certo? Se você parar o seu carro, parar o seu carro de 50 centímetros até, até um metro, um metro, vai ser infração leve. Isso nós estamos falando de parada. Agora, se você estacionar o seu veículo, estacionar mais de um metro, existe questão de prova, tá? Por isso que eu não quis falar antes, eu queria que você visse a questão. Então, se você estacionar o seu veículo a mais de um metro, artigo 181 do código, vai ser uma infração grave. Então, parar até um metro, de 50 centímetros a um metro leve e estacionar mais de um metro em infração grave. Beleza? Então, lá a gente acabou respondendo em infração leve. Deixa eu ir lá na questão. Beleza? Questão número 4. Respondeu correto? Vamos lá, questão número 5. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, está sujeito a remoção do veículo condutor que... Alternativa A, estacionar onde houver guia ou calçada ou meio-fio rebaixada para entrada e saída de veículos. B, estacionar junto a guia ou calçada ou meio-fio. C, transitar com veículos sem vistoria após acidente. Ou D, estiver dirigindo utilizando de aparelho celular. Então, você estará sujeito à remoção do veículo, que é uma medida administrativa. Como nós estamos falando de estacionamento, essa ficou bem fácil. Alternativa A, estacionar onde houver guia ou calçada ou meio-fio rebaixada para entrada ou saída de veículos. Respondeu essa? Vamos lá, questão número 6. Quando o motorista estacionar junto a hidrantes... Aí, estou falando... De incêndio e devidamente identificados, terá como medida administrativa... Artigo 181, inciso 6 do CTB. Alternativa A, remoção do veículo. B, recolhimento da CNH. C, retenção do veículo. D, recolhimento do CRLV. E aí, o que você já me responde aí? Lembra que eu falei no conteúdo? Quando terminar, terá como medida administrativa. E nós estamos falando de estacionamento. Vai ser uma remoção do veículo para o depósito. Seu carro vai para o pátio. Alternativa A, questão número 7. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla terá como penalidade. Alternativa A, apreensão do veículo. B, suspensão do direito de dirigir. C, multa. Ou D, advertência. Atenção na pergunta. Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. Você sabe o que é isso? Deixa eu pegar mais uma imagem lá. Vamos supor que esse carro está estacionado. Ignora a placa aqui por enquanto. Faz de conta que ela não existe. Esse carro aqui é permitido estacionar. Se vem outro carro aqui e estaciona em fila dupla do lado desse daqui. Isso é uma infração de trânsito. Terá como medida administrativa. Estacionar. Você já sabe que é remoção. Lembra que eu falei para você? Se terminar, terá como penalidade. Qual que vai ser a resposta? Alternativa C, multa. Respondeu ela? Bora. Questão número oito. Estacionar o veículo no passeio, calçada ou sobre a faixa destinada aos pedestres. É infração de trânsito com penalidade e multa. E é considerada alternativa A, leve. B, infração gravíssima. C, média. Ou D, grave. Agora que ficou com você, hein? Volta um pouquinho na aula, se você não lembra. Por isso que é importante estudar o conteúdo. Essa é a importância. Está vendo? O sucesso é treinável. Se você não lembra, volta. Se você lembra, já responde. Estacionar é grave. Transitar na calçada é? Gravíssima. Muito bem. Então aqui a alternativa D, grave. Vamos lá, questão número nove. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Terá como penalidade e é considerada. Alternativa A, grave. B, gravíssima. C, média. Ou D, leve. Vou voltar na imagem. Eu vou voltar. Vou fazer questão de voltar aqui para você ver do que eu estou falando. Estacionar nas posições inadequadas. Deixa eu tirar rapidinho aqui, senão você vai... Ah, aqui não diz qual é o tipo de infração. Aqui, você estacionar ou fazer carga e descarga, posicionando o veículo no fluxo oposto da via. Vamos voltar para ver qual é o tipo de infração agora. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código vai ser infração média. Respondeu a alternativa C? Partiu questão número 10 do dia. Estacionar o veículo no passeio, calçado ou sobre faixa destinada ao pedestre. É infração de trânsito com penalidade e multa. Ok, você já até respondeu essa questão aqui na prova. Olha agora o final da pergunta. E qual é a medida administrativa para esse caso, você estacionar na calçada? Alternativa A, remoção do veículo. B, recolhimento da CNH. C, retenção do veículo. D, recolhimento do CRLV. E aí, o que você me responde? Se você colocou a alternativa A, remoção do veículo. Questão número 11. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito. Alternativa A, retenção do veículo apenas. B, multa apenas. C, multa e remoção do veículo. D, remoção do veículo apenas. Mas, ó, apesar de estar falando quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, já pode considerar até como um estacionamento. Porque você não está parado ali para fazer embarque e desembarque de passageiros. Eles consideram como imobilizado. Jóia? Então, eu trouxe aqui só para você entender que passou do tempo de embarque e desembarque de passageiros, já pode considerar como estacionamento. E, além de você cometer uma infração de trânsito, o seu veículo vai para o pátio por falta de gasolina, óleo, prejuízo. Respondeu a alternativa C, multa e remoção? Vamos lá, questão número 12. A figura a seguir representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação, sem sinalização de regulamentação. Três veículos estão estacionados, conforme indicado. Nessa situação, ocorre infração de trânsito apenas em relação à alternativa A, ao veículo 2, B aos veículos 1 e 2, C aos veículos 2 e 3, ou D aos veículos 3. A grande maioria dos meus alunos que eu vejo na sala de aula, eles acabam respondendo somente o veículo 3. Aí você vai falar, e não é, Rafa, ele está a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Ó, está aprendendo, hein? Mas não é, Rafa? Claro que não. Muita gente não olha para essa seta aqui, ó. Que esse veículo número 2 está estacionado na contramão de direção. Ele está fora da posição estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui, a resposta é aos veículos 2 e 3. Acertou? Se você acertou, meus parabéns. Vamos lá para a última questão do dia. Diante da placa de regulamentação R, C e C, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de carga e descarga. B, pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. C, pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados e domingos e feriados. Ou D, em nenhuma hipótese, pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Facinho, eu acredito que você já entendeu o nome da placa, proibido parar e estacionar. Então, aqui está dizendo pode, pode, pode. E aqui diz o quê? Em nenhuma hipótese, você pode parar ou estacionar, porque você vai atrapalhar o tráfego da via. Respondeu a alternativa D? Muito bem. Muito boa a aula de hoje, gostei demais. Quero saber agora de você, dessas 13 questões, quantas você acertou. No mínimo 10 aí, com o conteúdo no mínimo 10, você deveria ter acertado. Espero que você tenha gabaritado essa provinha de 13 questões aí junto comigo. Falei no início dessa aula que o sucesso é treinável. Se você está sentindo dificuldade de passar na sua prova do DETRAN, já emenda em outro vídeo, maratona aqui o canal. Eu tenho certeza que você se dá bem. E se você está achando que o conteúdo está espalhado e quer um método eficiente, que você possa seguir um plano, plano B do CFC Digital. O link está lá na descrição. Se você estiver prestes a fazer sua prova essa semana ainda, pede sabedoria pra Deus pra você lembrar desse conteúdo que você está estudando. Pra você se acalmar na prova, porque esse é um dia que a gente fica muito tenso. Por mais que você fale, ah não, não fico tenso nada. A gente sente aquele nervosismo, aquele frio na barriga. Então pede sabedoria pra Deus que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Vai lá, faz uma boa prova, porque você já sabe, né? Sorte é pra quem não estuda, você está estudando aqui comigo e eu tenho certeza que você vai trazer uma ótima notícia. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Grande abraço do Rafão. Valeu, tchau, tchau.